Muito tempo se passou, desde a vinda de Jesus, Ele nos salvou Libertou com sua cruz, suas palavras ecoaram a todos os cantos da terra Só assim pode chegar o que há tanto se espera Dias estranhos que fazem perceber quantas vezes erramos Vou falar para você, a hora certa, eis que chega o dia O silêncio libertador de uma sala vazia Muitos sinais, grandes nos céus, há tempos podemos ver Verdades eternas negadas, pelo que tenta se esconder Reféns do medo, seduzidos pelo lazer, esquecidos da verdade, iludidos pelo poder Poder que lhe foi dado nesse dia, foi tirado quando Jesus amado retornou para vencer Grande dobra de pena, dos que não quiseram lhe ouvir Uma, duas, três vezes foram avisados e agora não estão mais aqui Até puderam ver, mas não quiseram seguir Se acharam muito espertos para aceitarem ouvir Paciência já não há mais tempo, que se planta, se colhe eterno sofrimento No dia da grande colheita separar, tentando resistir, eles cairão Acreditavam que podiam vencer, honrado cavaleiro trouxe o fim para vocês Revestido em glória, vindo do céu, uma grande nuvem mostrando seu papel Revira a volta na história, não temos mais o que esperar Jesus voltou, vamos lhe adorar Revestido em glória, vindo do céu, uma grande nuvem mostrando seu papel Revira a volta na história, não temos mais o que esperar Jesus voltou, vamos lhe adorar Acordam de seu sono, se levantando, abandonam os que a própria vida quiseram entregar Combatendo o bom combate, traçaram seus caminhos Por vezes sozinhos, ensinando a amar Agora o eterno e justo juiz, caminha lado a lado com sua criação O resto de nós repousa, um milênio de adoração As medidas de sua cidade, exatas e precisas, a prova de toda maldade A paz que um homem jamais pôde sonhar, tudo que sua alma de fato necessita Revestido em glória, vindo do céu, uma grande nuvem mostrando seu papel Revira a volta na história, não temos mais o que esperar Jesus voltou, vamos lhe adorar Revestido em glória, vindo do céu, uma grande nuvem mostrando seu papel Revira a volta na história, não temos mais o que esperar Jesus voltou, vamos lhe adorar Revestido em glória, vindo do céu, não abraça mais a luz Sua vontade é doce como o mel Apenas palavras de amor, abro os livros e faz a leitura A chuva é de maneira justa, e todos acordam de seu sono A hora da verdade está ali, páginas e mais páginas sobre a mesa Certeza da justiça que jamais falhará, e a maldade que teve que cessar Foi nesse dia que os justos retaram a terra E a maldade que teve que cessar E a maldade que teve que cessar Revestido em glória, vindo do céu, uma grande nuvem mostrando seu papel Revira a volta na história, não temos mais o que esperar Jesus voltou, vamos lhe adorar Revestido em glória, vindo do céu, uma grande nuvem mostrando seu papel Revira a volta na história, não temos mais o que esperar Jesus voltou, vamos lhe adorar Revestido em glória Revestido em glória, vindo do céu Revestido em glória Não temos mais o que esperar Glória Leado Leado Feliz Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma